Olá, tudo bem? Esse é o 12º livro, segundo Reis 16, e contém 20 versículos. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor seu Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezin, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acais e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezin recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria, sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acais a juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do Palácio Real, e enviou-os como presente para o rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou a Rezin. Então o rei Acais foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acais tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acais. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, dentro o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acais deu estas ordens ao sacerdote Urias. No altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acais tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Assíria tirou a cobertura para ser usada no sábado, que fora construída no templo, e retirou a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acais e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acais descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou. Segundo o reis, 16. Fim do capítulo. Acais descansou com seus antepassados e foi sepultado. Fim do capítulo. Fim do capítulo. A CIDADE NO BRASIL